E agora eu vou mostrar pra vocês como ripar um jogo de Game Boy. Primeiro eu vou mostrar aqui o site da Mundo Tutorial. Vou pedir pra vocês acessarem aí depois da videoaula do MundoTutorial.net E eu também vou mostrar aqui o meu site. Onde você vai poder estar baixando o jogo de Game Boy e o emulador. Bom, então vamos lá. Antes de começar, você vai ter que ter o jogo que você quer ripar. E esse emulador aqui, o Visual Boy Advance. Tem tudo aqui no meu site. Os jogos de Game Boy e o emulador aqui. Bom, depois de baixar os dois, você abre o bloco de notas. E aqui, no bloco de notas, você vai digitar o nome dos dois arquivos mais a extensão. É assim, o nome do emulador é Visual Boy Advance. Então você vem aqui e digita visualboyadvance.exe. Que exe é a extensão do arquivo. E aqui, ó. Você vai digitar... Você vai instinar um espaço. E vem aqui e digita o nome do seu jogo. Lembrando que o nome do emulador e o nome do jogo não pode ter espaço. Senão, não funciona. Você vem em arquivo, salvar como. E salva na mesma pasta que estão os dois arquivos. E que estão esses dois arquivos aqui, ó. O emulador e o jogo. Aqui, ó. Você salva com qualquer nome.bat. B-A-T. Aqui, no meu caso, eu vou salvar com start.bat. Aí, salva. Agora você fecha o bloco de notas. Aqui, ó. Tá meu arquivo que eu acabei de criar. Aí você pode ver que se você executar o arquivo. Vai ser essa tela do CMD. E vai abrir o emulador e o jogo. Agora, pra juntar os três. Pra não ficar esse monte de arquivo aqui. Você seleciona todos. Vem aqui. Adicionar para arquivo. Criar arquivo SFX avançado. Opções SFX. Aqui, métodos. Descomprimir para a pasta temporária. E põe ocultar tudo. E no atualizar, você põe ignorar arquivos existentes. E no texto ícone, você pode colocar um ícone no arquivo. Se quiser. Aqui, eu vou carregar um ícone que eu já tenho aqui. Aí, ó. Você vem no geral. E aqui, ó. Executar após a extração. Você põe o nome do arquivo .bot que você criou. Aqui, o meu é start.bot. Aí, ó. Você dá um ok. Aí, você espera adicionar para o arquivo. Aqui, ó. Já cria o meu arquivo. Aí, ó. Depois que você pode executar, ó. Vai abrir. Aí vai abrir a tela do CMD. E o emulador e o jogo junto. Só isso, pessoal. Até a próxima videoaula. E o emulador e o emulador.